Música Na fronteira, a Polícia Militar apreendeu mais de 200 mil reais que estavam sendo transportados em um táxi. Foram três apreensões realizadas pela Polícia Militar do município de Brasileia. A primeira foi uma grande quantidade de mercadoria de origem estrangeira. Uma moto boliviana que tinha registro de furto foi recuperada. Na operação, a polícia também fez apreensão de 211 mil reais. O dinheiro estava escondido nos táxis de Plácio de Castro. Foi enquadrado com a evasão de divisa. O dinheiro, a princípio, na hora da abordagem, estava escondido em alguns compartimentos, como o estepe, debaixo do tapete. Então, foi encaminhado para a Polícia Federal, que fará os procedimentos. E, a princípio, dois bolivianos estavam nesses táxis e estavam vindo com esse dinheiro para a fronteira. Música 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 Música